O arreinado, o arreinado, se é puxei, se é veste não, vamos comer uma rapadura lá de Santa Cruz da Baixa Verde, uma pipoca de limoeiro da Nadia e fritar um ovo com óleo de coco lá do tabuleiro do Martins de Márcio Alagoas um caqueado muito aqui, ciúmes de você Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não deixar você contra alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem O arreinado, o arreinado, o arreinado, se é projeito que eu estava assim não, abre a porteira, ela cancela Sou matou, sou matou, sou poeta, sou peão As histórias que eu canto é da banda do sertão Ciume de você Ciume de você Ciume de você Ciume de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você De solidão por você Meu bem, meu bem, meu bem Obrigado a todos que assistem E viva a vida aí E contos e cantos E presta cansação, Macabeira